Nem todos os jogos de sucesso são desenvolvidos por grandes empresas, os chamados jogos indies são os maiores exemplos disso, esse tipo de jogo é desenvolvido por empresas ou indivíduos independentes, porém apesar de não pertencerem a empresas gigantes, a vários jogos indies faz grande sucesso na comunidade, seja pela sua abordagem criativa, inovadora ou pelos seus estilos artísticos diferenciados. Que tal conhecer um pouco mais sobre os jogos indies? Com certeza, algum desses eu vou falar, você vai gostar. E para te ajudar com isso, eu preparei uma lista com os 7 melhores indies para você conhecer e escolher sua próxima aventura. Vamos lá? Prison City é um famoso título para aqueles que querem curtir algo nostálgico, mas com toques modernos, nessa nova onda de games em 8 bits com a pegada atual e bem nintendinho, fica até difícil escolher entre os destaques de qualidade que vem saindo por aí. Felizmente, estamos bem servidos. Prison City se desenrola numa versão retrofuturista de Detroit, nos Estados Unidos, uma cidade tomada por criminosos que é transformada em uma prisão urbana pelo governo. No futurístico ano de 1997, o local é tomado por inimigos e cabe a você, o famoso personagem Raul, um soldado altamente treinado e a tarefa de lidar com as situações. Prison City é um jogo de ação plataforma que vai te lembrar fortemente experiências dos anos 80 e 90 da era do Nintendinho, porém com opções de sobra para você escolher. As dificuldades disponíveis são muitas, até mesmo existe uma forma de personalizar o que deixar ativado ou desativado, como inimigos mais agressivos, vidas infinitas e etc. Assim como os clássicos, as missões são bem simples e se tratam, em sua maioria, de encontrar seu colega de equipe numa fase, receber um cartão para acesso à porta do chefe e ir até essa porta. O mapa serve de grande auxílio nessa tarefa, já que a estrutura das fases são longas, tendo várias ramificações verticais e horizontais, e é possível pular, deslizar no chão para desviar os obstáculos, passar por baixo de locais apertados, além de subir escadas e atirar com sua arma de disco em todas as direções. O dano da base da arma principal é eficaz contra os inimigos comuns, porém relativamente fraco em confrontos contra os chefes. Embora as batalhas contra eles sejam criativas, a elevada resistência deles pode tornar a luta um tanto quanto maçante. Os chacrãs aprimorados oferecem maior poder de fogo, mas a penalidade de perdê-los ao levar dano deixa a tarefa ainda mais punitiva. Além dessa arma, é possível encontrar algumas granadas capazes de eliminar todos os inimigos em tela, mas Prison City carece de variedade na jogabilidade, a abordagem semelhante à estrutura de outros jogos antigos na escolha de fases que implicam how é a mesma usada no Mega Man, adquirir novas armas para serem utilizadas em diferentes situações, não há novas habilidades a serem aprendidas através da exploração. A direção artística do jogo invoca a estética de games do Nintendinho, adotando uma paleta de cores limitada e focada em tons frios, mas utilizada de maneira eficaz para transmitir o clima opressor da cidade. Os ambientes visitados variam de maneira convencional, como a neve, montanhas e fábricas, mas também incorporam alguns conceitos interessantes, como a fase de motocicleta em uma estrada em um nível situado em um estádio de futebol americano. Prison City é certamente um primor moderno, mas com a pegada de algo clássico. Se você é alguém das antigas e se maravilha jogando essas pérolas de tão bem feito que o game é, provavelmente vai querer desbravar o mar de títulos com essa vibe que existe em consoles modernos e PCs, e também é o efeito natural que Prison City tende a causar. De maneira geral, é definitivamente um dos melhores games nessa pegada que já tive a chance de jogar. Lords of Exile é um jogo de plataforma 2D com gráficos em 8 bits, destinados a reviver a era de ouro dos jogos retrô. Desenvolvido por Carlos Azuaga, refundado pela Squill Byte Works, é uma empresa de jogos independentes, o jogo foi publicado pela Pixel Heart. O game é um jogo de plataforma em estética 8 bits, mas com uma jogabilidade com a qualidade e fluidez. No controle de Gabriel, um poderoso cavaleiro amaldiçoado, capaz de usar habilidades sobre-humanas, além de invocar e controlar entidades, devemos encarar uma campanha linear por 8 fases, para derrotar as forças do mal e libertar o reino de exília. O jogo exige uma jogabilidade simples, com comandos simples e precisos. Gabriel tem à disposição uma arma poderosa, que é a sua espada, e sua arma principal na luta contra os mais ferozes inimigos. Além de uma lâmina sanguinária, o guerreiro faz uso de armas auxiliares, como adagas, foices e lâminas, com propriedades de bumerangue, para abater seus adversários. O trabalho notável de Carlos Azuaga, aliado ao design dos níveis de Paulo, transforma Lords of Exile, numa autêntica viagem ao universo de jogos retrô. Eles proporcionam aos jogadores fases com gráficos em 8 bits, variados e bem elaborados, destacando-se com cores vivas em cenários, que apesar de sua simplicidade, apresentam a riqueza de detalhes. A parte sonora do jogo é igualmente impressionante, com a participação de Yuzo Koshiro, o compositor renomado por suas obras, juntamente com Dominique Nymarck, conhecido por seu trabalho em Moonrider e Blazing Chrome. Henrique Martin, que contribuiu para Cyber Shadow, a equipe proporciona uma trilha sonora memorável. Com um time tão talentoso, era improvável que algo desse errado. Unindo essas lendas da música, e utilizando um único chip de som do Mega Drive, Lords of Exile oferece uma experiência sonora envolvente, completando perfeitamente sua estética visual e gameplay. A jogabilidade é precisa e rápida, mas não chega a ser propositalmente impedosa como nos games do Nintendinho. Na verdade, os níveis em si até apresentam um nível de dificuldade bem honesto. As vidas do jogo são infinitas, o que torna o desafio facilmente administrável. Os chefes, em geral, são um destaque na jogabilidade, o que traz confrontos formidáveis e dinâmicas únicas para cada chefe do game. Contuo o último chefe, que possui duas fases, e dá um considerável trabalho para ser derrotado. Embora esses acréscimos possam parecer modestos, a inclusão de uma nova personagem, com mecânicas distintas e dois modos de jogo, adicionam e enriquecem significativamente a experiência de Lords of Exile, oferecendo um valor de replay atraente e diversificado. Desenvolvido pelo estúdio independente sediado em Nova York, o Zenove Interactive Steel Assault, foi recentemente publicado pela Tribute Games, e traz uma receita muito conhecida pelos games das antigas. Trata-se de um jogo de plataforma em 16-bits, carregado de referências e mecânicas similares aos antigos Castlevanias, chamado de Classicvanias. Steel Assault é um jogo de ação em 2D, que presta homenagem aos bons tempos dos jogos de plataforma, com a campanha curta, mas intensa. O game foi lançado para PC via Steam e Nintendo Switch. Steel Assault traz um gameplay super dinâmico, com características de títulos do gênero. O jogo é claramente focado em uma jogabilidade frenética, porém, apresenta um enredo que, apesar de ser um pouco complexo, é nada aprofundado e serve como um bom pano de fundo para guiar o avanço da jogatina. Steel Assault é um trabalho que foi parcialmente financiado pelo Kickstarter, em 2015, levou muito tempo para ficar pronto. O que rolou é que, inicialmente, ele teria um visual estilo 8-bits, mas durante o desenvolvimento, o projeto evoluiu e acabou tendo uma estética mais elaborada, estilo mais para os 16-bits. A mudança final foi acertada. Steel Assault honra os clássicos de ação em 2D. O jogo se passa em um futuro catastrófico, no qual os Estados Unidos foram bombardeados e quem assumiu o poder foi o ditador Magnus Piercy, que governa com punhos de ferro. Para tirá-los do poder, controlamos o líder da resistência, Taro Takahashi, sujeito que... típico brucutu B10 dos games. Em primeiro momento, certamente é bem convincente. Todos os aspectos são apropriados para a época que está sendo imitada o filme de introdução, os menus, os efeitos sonoros associados aos games da época, até mesmo o filtro de imagem para fazer parecer que estavam jogando em um monitor CRT com skylines que eu particularmente nunca curti. Então, entramos no jogo em si, que nada mais do que um jogo de ação de progressão lateral com inspiração que vão desde Castlevania à Contra, passando certamente por Ninja Gaider do Nintendinho. Então, para quem é familiar a esses jogos, o ritmo de ação da forma dos inimigos aparece com o comportamento deles. Tudo vai parecer muito similar. O jogador assume o comando do personagem Taro. O jogo talvez mais uma tentativa de emular certos jogos antigos. A maior parte da história é contada em materiais fora do jogo, como manuais, ou nesse caso, no site oficial. Há alguns diálogos no meio do jogo, uma tentativa de contar parte da história através de cenários, mas nas narrativas, essencialmente é um plano de fundo apenas. Aqui é possível correr, realizar saltos duplos. Além de uma esquiva lateral, Taro também inicia a jogatina com uma espécie de gancho, que lhe permite explorar a vertical e diagonalmente o cenário. E meus caros, vocês vão contar com um chicote elétrico, com uma mecânica de uso muito similar à vista nos Castlevanias antigos. Além de um arsenal de armas gigantescos, que são dropadas, ao eliminar determinados inimigos, ao longo das fases do jogo. Sua principal arma, única, na verdade, é o chicote elétrico, no qual podemos desferir ataques multidirecionais. Quando coletamos power-ups, o chicote passa a disparar orbs de energia em cada ataque, o que é bem útil. A outra habilidade de Taro não é focada em combate, mas sim na locomoção. Ele é capaz de disparar em várias direções uma corda com garras de ambos os lados. E essas garras, tiverem de onde agarrar com o chão, piso, parede ou beirada, a corda virará uma espécie de tirolesa no qual o herói pode se pendurar ou utilizar a alcançar lugares bem mais altos. Essa não será uma habilidade particularmente útil em outros jogos, mas no gameplay de Steel Assault cria maneiras de utilizar em determinadas fases os prédios que ficam distantes um do outro, exigindo que você use a corda como ponte, ou outro caso, um chefe que vai atacar em todas as plataformas do cenário simultaneamente e você só escapa se estiver pendurado entre elas. De modo geral, a ação é rápida e fluida. Há alguns movimentos adicionais como a rasteira que deixa a Taro temporariamente vulnerável e um pulo duplo que contribui para que o jogador se sinta sobre o controle total do personagem. E é só uma pena que existem poucas situações que, na curta duração do game, que tirem total proveito das mecânicas de movimentação e dos ataques, o que nos traz justamente um tempo para terminar o jogo. No modo principal, na dificuldade normal, os cinco capítulos de Steel Assault duram entre uma hora ou uma hora e meia. Ah, é claro, o jogo tem outras dificuldades e ainda tem o modo arcade que não existe checkpoints e sem vidas extras. Mas que, de qualquer forma, o conteúdo do jogo está limitado a um tutorial e aos cinco capítulos. Isso é algo ruim? Não necessariamente, ainda que fique um certo desejo de ver maior criatividade em torno das mecânicas de Steel Assault, oportunidades para isso não faltam. Nos cinco capítulos que aqui estão, portanto, estender a duração não seria garantia de uma demonstração maior de criatividade. Assim, é possível dizer que o tempo de desenvolvimento consideravelmente foi muito bem para o escopo do jogo. O projeto ampliar a duração poderia eventualmente fazer as limitações do jogo aparecerem. No que diz respeito ao design dos níveis em si, há uma boa variedade de inimigos e situações incluindo sessões com torretas e veículos. Os chefes também são interessantes, cada um apresentando algo de único em relação que vieram antes. Ainda assim, a impressão que fica dos níveis é que a variedade dos cenários, o que está fazendo a maior parte do trabalho de dar variedade ao jogo como um todo. Assim, se faz necessário ainda uma menção à belíssima pixel art exibida no título. As animações são muito fluídas, os níveis de detalhes dos cenários e inimigos é impressionante. Os chefes muitas vezes inclusive lembram o Metal Slug em relação à qualidade de arte. a qualquer um que conheça a série da CNK sabe que um efeito e tanto. A trilha sonora é frenética e em alguns momentos fica mais atmosférica em outros níveis. No geral, combina perfeitamente com a proposta do jogo. Não há vozes, mas os efeitos sonoros de tiro, explosões são ótimos e ajudam o jogador a sentir realmente que ele está jogando um jogo de ação novo ou antigo. Steel Assault foi um jogo lançado no ano passado com cara de feeling dos anos 90. Seu visual incrivelmente colorido e seu alto nível de desafio se mistura para oferecer uma experiência que é extremamente nostálgica, sem parecer datada. Não, Steel Assault não é realmente diferente da montanha de jogos inspiradas pela era 16-bits, mas ainda assim, tudo o que Steel Assault faz é feito de forma competente. No final, temos uma distração rápida que provavelmente vai permanecer na memória por muito tempo e é um bom começo para Zenove Interactive. Steel Assault não tenta esconder sua vontade de ser um jogo dos anos 90, com a pixel art belíssima, cenários super coloridos e detalhados, o jogo se apresenta em formato 4x3 e outros efeitos que dão um aspecto bem old school para o jogo e por falar em dificuldade, fique avisado que o nível de desafio aqui é bem alto, com poucos itens de cura, muitos inimigos surgindo de todas as direções e Steel Assault demanda reflexos rápidos e muita perícia na jogabilidade. A experiência do jogo é curta, mas é intensa. Se você souber o que está fazendo, consegue superar os 5 capítulos da campanha em menos de 45 minutos. Porém, fazer isso de primeiro é praticamente impossível. Você vai morrer muito no processo e são as tentativas e os recomeços que acabam prologando a vida útil do jogo. Em Blaze e Chrome, sistemas de inteligência artificial e máquinas dominaram o mundo e aos poucos humanos restantes são caçados constantemente. Na pele de um membro da resistência humana, o objetivo é acabar com os robôs e uma aventura de tiro e plataforma muito intensa e de dificuldade acentuada. Títulos do tipo Run and Gun estão entre os clássicos da indústria dos videogames, aonde os personagens devem atirar nos inimigos enquanto avançam pelo cenário. Esse tipo de jogo ficou famoso principalmente na geração 8 e 16 bits. Dos ótimos exemplos de Run and Gun tradicionais no melhor estilo Sidescroy são a série Contra e Metal Slug. A maioria dos títulos de cada uma dessas franquias apresentam uma proposta simples de progredir no cenário cheio de plataformas principalmente inimigos utilizando tipo de armas e equipamentos. O conceito de Blazer Chrome é extremamente simples. Na pele de Mavra uma soldada do grupo de resistência humana ou Dolly um android desertor exploramos seis diferentes estágios destruindo tudo que aparece pelo caminho o mundo tomado pelas máquinas é muito perigoso o que significa que as fases estão abarrotadas de inimigos perigos e robôs imensos. O título pode ser aproveitado sozinho ou na companhia de um amigo no modo multiplayer cooperativo local Blazer Chrome nasceu como um projeto que replica os elementos de contra Hard Corps lançado para o Mega Drive em 1994 contudo o jogo brasileiro não se prende completamente aos elementos da quarta geração armazenamente equilibra a nostalgia com a modernidade O destaque de Blazer Chrome é sua ação intensa muito divertido e sair atirando e explodindo tudo que aparece pelo caminho várias características ajudam a construir a experiência que lembra um jogo retrô mas com sensibilidade moderna na maior parte do tempo o foco é atirar porém há também algumas partes de plataforma que exigem precisão no controle dos personagens as mecânicas de atirar e andar são praticamente as mesmas mas o level design e a dificuldade são equilibradas quase de forma artesanal a dificuldade mais fácil não apresenta ondas infinitas de inimigos enquanto os demais dificuldade tem a contagem de ondas de robôs assassinos mais elevados sempre há truques para pegar o jogador de surpresa e apimentar as coisas sejam de um elemento de fase que confunde durante a ação ou as novas mecânicas experimentais que variam a experiência achei impressionante a variedade de momentos espalhados pela aventura em um trecho estamos explorando uma cidade devastada e do nada o helicóptero aparece para nos auxiliar sendo possível se pendurar nele já em outra missão pilotamos uma moto em alta velocidade enquanto destruímos robôs e escapamos dos projéteis algumas fases tem armaduras robóticas que representam movimentos diferentes o que muda a dinâmica da ação temporariamente em um dos meus movimentos favoritos os heróis vestem um jetpack e voam por túneis e um trecho impressionante que lembra um chute em 3D é como se estivesse dentro de um filme de ação repleto de cenas exageradas e absurdas a variedade é uma palavra chave para Blaze Chrome o jogador dificilmente ficará entediado com os desafios do jogo quando a onda de inimigos aparece em comuns os adversários novos aparecem e requerem novas estratégias como rebater com ataques de corpo a corpo com uma adição bem legal algumas telas bem divertidas que envolvem andar sobre trens pilotar mechas dirigir motos até mesmo uma seção muito interessante que não é colocada controlando um robô sob outra perspectiva sem dúvida ter mais opções de uma arma especiais e personagens mais diferenciados seria bem vindo mas é compreensivo dentro de um escopo da produção aprecie também os vários subchefes e chefes da aventura apresentam desafios diferentes em que somente atirar não é o suficiente em precedir observar com cuidado seus padrões de ataque evitando o momento certo assim como os estágios os chefes são variados e interessantes fiquei surpreso com a diversidade de situações proporcionada pelo game assim como suas inspirações blaze chrome é bem difícil há sempre muitos inimigos na tela o que exige agilidade e muita atenção pois os personagens são derrotados com um único golpe um movimento errado é morte na certa os chefes em especial são a ápice do desafio em seus movimentos complexos a dificuldade é alta mas em nenhum momento achei injusta a quantidade de checkpoints é generosa as armas opcionais ajudam a derrotar os inimigos mais rápido e até um drone de defesa o jogo conta também com a dificuldade mais baixa que facilita um pouco a aventura sem deixá-la banal tudo que é bom dura pouco em blaze chrome oferece poucas horas de entretenimento assim como suas inspirações da kunami a longevidade está muito atrelada a perseverança de tentar inúmeras vezes a mesma tela depois de morrer os continues são infinitos e você não precisa refazer tudo de novo mas é preciso recomeçar o nível caso perca todas as vidas o que é um elemento moderno bom até interessante analisar cada nível e entender o caminho a seguir contudo as sete fases acabam relativamente rápido e nos deixam com o gostinho de quero mais graficamente blaze chrome é um produto que faz jus aos clássicos danilo dias desenvolvedor do jogo já explicou diversas técnicas para criar o pixel art tão bonita os criadores do game explicaram que até mesmo limitaram a paleta de cores para assimilar as limitações do console de quarta geração e ter um visual fidedigno a obra inspirada o mundo pós apocalíptico de braze chrome é montado com pixel art intricado que remete aos títulos 16 bits os cenários são repletos de pequenos detalhes principalmente os planos de fundo com alguns trechos visualmente memoráveis como o elevador em 2D que parece ter profundidade e a bela fase da moto que parece passar perto de um oceano os chefes em especial são impressionantes os imensos mestres contam com design inventivos e movimentos elaborados uma trilha sonora com composições que parece ter vinda diretamente do mega drive reforça a ambientação do clássico o visual bem construído e carregado é um elemento de um deleite certamente blaze chrome não é o tipo de sucessão espiritual que vemos todos os dias por aí considerando que se trata de uma produção brasileira tudo que fica mais impressionante que o game é de fato tão bom quanto ou até melhor que muitos contra o metal slug blaze chrome conquista com sua ótima interpretação do gênero running gun os controles precisos dificuldade intensa fazem com que a jornada seja muito divertida principalmente na campanha junto com um amigo um dos maiores destaque é a diversidade de desafios cenas que aparecem pelo caminho é notável como a mecânica básica são exploradas em confronto em um trecho bem criativos a ambientação é memorável com elementos de pixel art bem construídos por mais que às vezes a ação fique um pouco caótica demais no fim blaze chrome resgata e moderniza o passado o que faz com que o jogo seja imperdível e demonstra o amadurecimento da joy mesh como desenvolvedor é um jogo que claramente é inspirado mas não se afoga em referências é preciso complexo e moderamente difícil para quem precisa mas mas também é acessível e complacente para aqueles que não estão acostumados com o estilo o melhor jogo da desenvolvedora até agora facilmente um dos melhores unigun dos últimos anos A magia dos beat'em up voltou a crescer nesses últimos anos o mercado se adaptou-se a uma nova era desse sucesso dos arcades dos anos 80 e 90 e o sistema punitivo propositado para gastar suas moedas continuou trazendo a proposta nostálgica que segue até nos dias de hoje em final vendetta é um desses exemplos que ainda por pouco fora de contexto mais moderno beat'em up trata-se claramente de uma reprodução ou emulação do estilo do streets of rage ou final fight em final vendetta é um beat'em up indie que consiste em escolher três personagens diferentes que se comportam um pouco distinto se comparando a uns aos outros a um mais durão claramente mais pesado você pode até notar isso em sua forma de andar ao cara balanceado com ataques velozes e equilibrados e finalmente uma garota com um fator de velocidade como sua maior vantagem e essas mesmas características e mecânicas são trazidas dos clássicos do gênero da época o forte o rápido e o equilibrado o próprio estilo artístico é muito parecido com os fliperamas dos anos 90 a jogabilidade golpes e movimentação também são basicamente iguais aos outros jogos do gênero ao ponto de que eu tentava fazer as mesmas estratégias e golpes de final fight e elas sempre davam certo todos os personagens tem o mesmo grupo de movimentos apenas diferenciando em termos de animações você pode usar um soco comum um ataque especial pressionando esses dois botões soco e pulo clássicos juntos que consomem sua barra de saúde de você encher sua barra de supe aqui você pode chutar os inimigos pressionando outro comando e finalmente ao movimento único realizado por cada personagem que causa maior dano mas não afeta sua saúde além disso você também pode chutar os inimigos caídos no chão esmagá-los com um pisão o visual retrô de final vendetta é muito bonito tem gráficos coloridos bastante expressivos que combinam com toda aquela vibe old school do sucesso dos anos 90 as animações de pixel art foram muito bem elaboradas e ainda você poderá adicionar um filtro em CRT nas opções para uma simulação ainda mais vintage inicialmente final vendetta tem duas dificuldades fácil e difícil a outra super difícil que é desbloqueado no modo fácil você tem 7 vidas e é isso perdeu todas as vidas é game over você precisa começar tudo de novo isso seria o suficiente para que eu largasse o jogo e ficasse com raiva mas felizmente há um cheater de código cujos códigos foram disponibilizados para jornalistas mas tudo parece muito interessante no jogo certo? mas o maior pecado de final vendetta tem a ver com sua escolha de design quando se trata de dificuldade é porque o jogo é tão difícil mas os criadores acharam uma ótima ideia de trazer de volta aqueles velhos sentimentos ruins que era da época dos arcades quando o game over realmente significava que o jogo havia acabado depois de esgotar todas as suas vidas você terá que reiniciar desde o primeiro estágio parece legal no papel e desafiador mas hoje em dia isso não cabe mais isso até nos fliperamas tínhamos a opção de continuar o jogo certo o que é algo que infelizmente não pode ser modificado aqui no menu de cheats você pode selecionar fases e ligar a invencibilidade particularmente eu preferia vidas infinitas do que simplesmente ficar invencível mas ajuda a eliminar a frustração quando tomei um game over eu usei a seleção de fases para continuar jogando aonde eu precisei bom 3 continues para terminar no normal sendo que na última fase sozinha já me custou todas as vidas quanto o estilo sem continues normais vai te incomodar provavelmente depende da sua tolerância e frustração isso porque o jogo é curto como todos os jogos do gênero e jogar cooperativamente não muda as coisas para melhor já que tudo fica ainda mais difícil para equilibrar a dificuldade pois agora é considerado o fato que são duas pessoas vivencendo os vilões do jogo os modos extras sendo que eles são o survival o boss rush o training e que exige que você vença o modo principal para ser desbloqueado fora isso temos apenas o arcade que é o modo principal e o modo versus que é algo inicialmente disponível existe o recurso de ranking online através do qual você pode passar vexame na internet e publicar suas iniciais online assim como era nas máquinas de arcades daquela época final vendetta é um dos jogos de beaten up indie mais lindos e bem feitos que tive a chance de jogar ultimamente e é uma pena que a escolha de design de quantidade delimitada de vidas prejudica o fator de diversão porque este jogo deveria ou ter ou não oferecer esse recurso mas ficou aquém no quesito de dar ao jogador a capacidade de jogar como quiser apesar desse problema principal o jogo supri perfeitamente se você estiver procurando uma experiência semelhante aos games antigos de beaten up que lembra muito os anos 90 no seu tempo gasto de títulos na época de ouro dos fliperamas eu não vejo isso como algo especialmente negativo de fato final vendetta tem menos conteúdo do que streams of rede 4 mas claramente também tem um orçamento mais baixo e é um jogo simples de arcade com conteúdo audiovisual e diversão de um bom jogo de fliperama e é isso é o suficiente para você esse é um título desafiante por vezes frustrante ideal para os fãs mais hardcore do gênero que pretende encarar um desafio e experiência da época dos fliperamas cyber shadow provavelmente consegue conquistar a maioria dos jogadores a partir da sua primeira jogatina shadow um ninja ciborgue em um mundo cyberpunk pós apocalíptico parte em uma missão para vingar a destruição do seu clã e salvar os membros remanescentes em meio as ruínas da cidade fictícia de mecha city infestadas por uma série de misteriosas formas de vida sintéticas apenas o herói ciborgue pode seguir em frente e fazer o que é certo salvando o mundo e desvendando os segredos da queda dos outros ninjas pelo caminho sempre que surgem as oportunidades de jogar games com pegadas mais retrô o meu coração se enche de alegria a época de ouro dos 8 bits e 16 bits nos brindou com jogos excelentes mas sempre há espaço para se criar novos games explorando novos mundos temáticas e jeito de se jogar a Mechanical Red Studios deve ter bebido muita da fonte de games como Ninja Gaiden e Castlevania para criar Cyber Shadow por mais que haja uma identidade própria e um enredo muito interessante é impossível não se lembrar dessas franquias logo nos primeiros minutos de jogatina aqui temos o Dr. Progame um cientista de outrora benevolente que se perdeu em meio a sua experiência e tornou a vida em Mecópolis um verdadeiro inferno acordado após um longo sono o próprio Shadow terá que resolver tudo e enfrentar em um futuro próximo esse Dr. Problemático infelizmente o Ninja que é parte humano e parte ciborgue está com sua vida por um fio e precisará se equipar para avançar por fases extremamente complicadas e tentar chegar inteiro não apenas para enfrentar esses enormes inimigos mas também para recuperar seu clã que foram destruídos após o sequestro de sua grã-mestre essa trama e a ambientação poderia ser facilmente pertencer a algum filme dos anos 80 ou então que seria ainda mais apropriado a um game de Nintendinho da mesma época saudosa da década de 80 Cyber Shadow é um fruto desse tempo passado e um tempo em que apenas dois botões eram suficientes uma boa quantidade de criatividade e muito reflexo já era bastante para encarar os jogadores dispostos a encarar vários desafios o título no entanto não ignora o avanço do tempo e trata de mesclar o novo e o antigo com bastante competência e maestria o resultado é uma experiência retrô que não deixa nada a desejar em relação aos grandes índios modernos enquanto a mesma excede a pretensão de suas expirações com a progressão bastante linear é possível entender muito bem que o roteiro e sua narrativa amarra e entretém algo bem diferente do que ocorria com a maioria dos jogos da era dos 8 bits mas focado em um entretenimento leve e descontraído além das pequenas cutscenes que surgem entre uma fase e outra pelo caminho você encontra os espíritos dos ninjas e seu clã espalhado pelas fases para se situar sobre o que está acontecendo algo bem visceral e macabro porém inteligente conforme avança a shadow adquire novas habilidades que expandem as possibilidades de enfrentar mais obstáculos em um misto de técnicas ofensivas e de suporte a progressão da aventura é estritamente linear mas há incentivos para revisitar os capítulos anteriores melhorias e segredos que estão escondidos pelas fases e muitos deles só podem ser obtidos com a ajuda de técnicas específicas para quem tem mais de 30 como eu nada em saber shadow soará estranho muito pelo contrário sentimos que apesar da simplicidade dos gráficos sons e tudo bem pensado e completo não basta avançar e matar os seus inimigos é preciso melhorar seu personagem e torná-lo mais forte para os desafios que virão e por isso mesmo com inúmeras mortes que teremos os pontos de salvamento vão além de permitir que recomeçar deles e te dar algumas habilidades extras que aparecerão de acordo com cada fase ou seja o jogo te municia para desfrutá-lo desde que você gaste as bolas de energia que são colhidas na progressão do game isso claro não será suficiente em ver seus chefões enviados pelo doutor progen te deixará mais equipado com a possibilidade permanente como os saltos na parede os lançamentos de fogo com sua espada cyber shadow é claramente inspirado em clássicos de ação e plataforma 8 bits não só isso o jogo expande também com ideias e conceitos modernos e pontuais o resultado é uma aventura atual mas com ar de retrô controlar o ninja cibernético shadow é ótimo pois a movimentação focada em saltos golpes com espada é precisa durante o jogo somos constantemente desafiados a dominar a agilidade do protagonista por estágios com muitos trechos de plataforma inimigos posicionados em locais complicados e chefes com padrões de ataques complexos fui constantemente surpreendido com a invertividade das situações com o desenho dos níveis em uma fábrica de robôs precisei me movimentar com cuidado por estreiras para evitar e ativar o sistema de segurança falhei constantemente o que resultou em inúmeras chuvas de tiros em mim em esgoto o desafio foi conseguir escalar túneis repletos de espinhos fatais compostos de veneno já em laboratório subterrâneo usei os inimigos como plataforma para evitar a água eletrificada para hackear um portão entrei no sabio espaço e destruí o sistema de defesa após uma série de saltos complicados a variedade é uma constante em Cyber Shadow algo que espanta em Cyber Shadow é que ele não apresenta falhas ou momentos absurdos de dificuldade muito carismático de jogos desse tipo tudo foi bem pensado de maneira bem equilibrada com alguns momentos mais complicados claro mas nada que irrite ou faça que você abandone o controle mesmo em situações com muitos inimigos na tela partes complicadas nas fases tudo é possível de ser feito para superá-los seja com a força bruta ou seja com a agilidade de Shadow a curva de aprendizagem não é longa e é possível ficar fera no jogo em poucas horas o jogo é dividido em capítulos com estágios majoritariamente lineares de ritmo acelerado mesmo assim alguns trechos com mapas mais complexos até mesmo com direito de atalhos e muitos segredos escondidos como melhorias de vida ou sala com elementos de história muitas das partes opcionais podem até ser acessadas com técnicas mais avançadas logo revisitar os estágios é essencial para ver tudo o que o título tem a oferecer Cyber Shadow com um passado com uma incrível ambientação de inspiração de clássicos dos 8-bits os gráficos em pixel art tem aquele estilo retrô adorável numa modernidade com elementos mais elaborados fluidez de movimentos de cenários com várias camadas a trama se passa em um mundo futurista devastado porém existe uma boa diversidade de temas de estágios já a música combina com chiptune sintetizadores e guitarras em composições com melodias elaboradas e memoráveis o resultado é um jogo do passado para os tempos atuais o jogo é bom vale ressaltar que está 100% em português do Brasil Cyber Shadow é mais um deleite retrô que chega para os consoles modernos com a jogabilidade gostosa um enredo bem pensado e um game que você passa horas jogando e nem vai perceber é fácil gostar de Cyber Shadow assim como perceber que ele é um fruto de muito amor e trabalho duro o título sem sombra de dúvida é um dos lançamentos mais marcantes de 2021 um indie que merece ser lembrado e jogado por muito tempo poder experienciar a aventura de Cyber Shadow em qualquer plataforma é uma verdadeira privilégio este é um jogo bem feito como um todo que sabe respeitar a nostalgia sem medo de tomar certas liberdades e acerta em cheio a questão de dificuldade mais elevada não deixe de dar uma chance a Cyber Shadow bom vou indo nessa não deixe de curtir compartilhar o conteúdo do canal vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos mas não está inscrita no canal galera bora clicar e se inscrever ativar o sininho para receber todas as notificações do canal e valeu falou até a próxima fique com Deus e fui mais e e a e a e e e e Obrigado.